Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo para quem não me conhece Eu sou o Tech Game, estamos com mais um vídeo aqui do DriveZone Online E hoje eu vim testar o meu carro de Drift Doge Charger SRT Que eu fiz algum tempo, porém eu não tinha feito nenhum teste com ele ainda Mano, eu acabei de rir aqui de um bug que está aqui no teto Que se esferra aqui lateral, ou não né? Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui a tampa de mala de novo Ah, eu acho que é só um apoio Está vendo que os ferros subiu, daí ele encosta Doideira né? Vamos subir de novo aqui Bom, é isso aí, a gente vai fazer Drift Com um monstro, olha como ficou meu carro mano Da hora né, está faltando só aquela grade aqui Mas isso não coloquei, level 47 Vamos levar ele para a pista de Drift Uma das pistas de Drift Perdão, bati aqui no microfone Mas é isso aí, vamos iniciar Cara, eu não vi que classe é o carro mano Eu espero que apareça logo aqui de início Que é para a gente ter tempo De adicionar, mas eu acho que é classe A É classe B Deixa eu só diminuir aqui, acho que é classe A hein Será que é esse? Eu espero que seja É isso mesmo Bom, vamos iniciar aí mano Será que... Nossa, olha lá Nossa O carro é desliza muito Vamos lá O carro é desliza muito Desse jeito eu não vou passar desse cara nunca Mano o cara já ta com Deixa eu me concentrar aqui Deixa eu me concentrar aqui Deixa eu me concentrar aqui Mano eu sou muito ruim velho no drift Mano eu acho que o cara já parou né Não olha aqui Poxa vida Caramba Mano vamos tentar melhorar né velho o carro desse eu só fiz 27 pontos Tem cara que faz 100 mil aí mais de 100 mil e caramba mano você ta doido Tem que pegar a manha aqui do drift que eu não sei nem para onde vai Deve ter alguma manhãzinha ai Nós vamos pegar uma pista mais conhecida Eu nunca tinha Tinha indo nessa aqui Primeira vez Bora Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui ó A gente ganhou upgrade Ah temos até Vai pro level 48 Vai pro level 48 Não vou Já vai aqui sozinho Não Não vou gastar o XP aqui não Não vou gastar o XP aqui não Classe A Classe A bichinho aqui Olha o carro insano hein Será que Será que De novo Esse aqui to melhor Errei aqui E aí O cara é monstro no drift Ah, eu errei e já era Eu errei e já era Eu errei e já era Caraca, que batalha, mano Não, não, não Mano, eu bati no final Que batalha foi essa de drift, cara Era pra ter replay Bati no final, mano Caraca Caraca, velho Foi muito massa Essa daqui, foi muito massa Na moral mesmo E a primeira vez Primeira vez que eu faço 34 pontos Em drift Eu acho que eu me empolguei demais Da hora, hein Da hora Que foi cacete Contra esse PA, mano Cacete Vamos pro level 48 Quase, hein Ah, vamos Vamos upar, né Vamos upar esse carrinho Ok Deixa eu ver aqui, ó A gente ganhou Ah, tá pra esporte Vamos deixar esporte mesmo Aí Não sei se só tá com esses dois O que que houve aqui Ah, tá É só um detalhezinho, né Ok Aí tem gente que ganhou esse capô Que ficou da hora Bonito Mas Tem que ser o que tá, né Tem muito capô da hora aqui Mas a gente vai deixar o que tá Beleza Será que dá pra gente Mais uma Caraca Foi muito doido Será que esse PA tá falando aqui no chat Acho que não, hein Muito da hora Essa Opa Volta, volta, volta É aqui Muito da hora mesmo Essa corrida Não sei se vai com o trailer de novo Ou demorei um pouco Mas o cara tá fazendo de 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 Mercedes, né SUV Tirando onda Bom Se demorasse mais um pouquinho Eu não iria não A gente vai mais uma Cara Que batalha de drift Foi essa, pô Foi Insano Na real Será que vai ser contra ele de novo? Ah, não Agora eu encontrei Esse NYX Vamos lá Ele já aceitou Meu carro aqui Ó lá O carro do PA É Silvia Deixa eu ajeitar a câmera aqui Cara A pista Tá pequena Pra esse carro Ok Nossa, estou errando muito Bem, olha aí Bom, vacilei no começo É isso aí Bom, galera Foi top a segunda corrida Essa daqui eu errei muito A primeira eu também errei muito Mas a segunda contra aquele cara da Mercedes Foi insano, foi muito bom Foi da hora, vou ficar por aqui Com esse vídeo, espero que vocês tenham curtido Tamo junto, falou e até a próxima Fui